Ao todo, duas salas de aula e dois banheiros precisaram ser interditados por causa da infiltração no Centro de Educação Infantil Professora Orci Bento Gonçalves Cardoso, na zona sul de Poços de Caldas. A situação chegou até o conhecimento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que enviou um ofício para a Secretaria de Educação, pedindo que a situação seja corrigida o mais rápido possível devido à proximidade do ano letivo. Qual é a nossa preocupação? Que o acúmulo de chuva possa levar a um ponto de desabar o teto, ou se tiver teto de gesso, que aquilo venha a cair sobre a cabeça dos alunos e dos funcionários e pais que estejam lá. Então nós comunicamos à Secretaria de Educação, falei com a Secretária de Junta que disse que a Secretaria já estava ciente do assunto e que ia mandar uma equipe para lá. E comunicamos também a defesa social, porque nós achamos que é um assunto muito importante, visto que as aulas estão para serem iniciadas no dia 7, na próxima segunda. De acordo com a coordenadora do SEI, a situação acontece por conta de pessoas que sobem no telhado da creche e acabam destruindo, afundando ou tirando do lugar algumas telhas. Ela tem conhecimento do problema desde o dia 16 de janeiro, quando informou a Secretaria Municipal de Obras. Mas por conta do período chuvoso, a situação ainda não foi resolvida. O trabalho já está sendo providenciado, a equipe da Secretaria de Obras já está se programando para começar, né, já fazer a reforma. E eu acredito assim, se o tempo nos ajudar, porque vocês estão vendo que não para de chover, que a gente consiga fazer já isso a partir da semana que vem, já deve estar dando andamento. A creche atende hoje cerca de 195 crianças de 0 a 5 anos. As aulas voltam no próximo dia 7 para toda a rede municipal. Mas segundo a coordenadora, o SEI professor Orci Bento Gonçalves Cardoso não irá retomar as atividades enquanto as infiltrações não forem consertadas. Evidentemente nós não temos condições de atender as crianças. E assim, o sentimento da Secretaria de Educação, da equipe de obras, e nós também, enquanto unidade de ensino, é receber as crianças com muita qualidade. Então nós vamos estar aguardando, né, serem feitas essas melhorias, resolver essa situação para começar o atendimento. A Secretaria Municipal de Educação já tem conhecimento sobre as reclamações do local e afirma que quando for possível, uma equipe da Secretaria de Obras irá realizar o conserto. Nós estamos trabalhando, só que o Damião, o nosso secretário de obras, ele está um pouco tolido pelas chuvas. Janeiro choveu o mês inteiro, agora está chovendo. Como ele pode mandar o funcionário subir no telhado e limpar as calhas e trocar as telhas, arrumar as telhas que às vezes o vento tirou do lugar, se o funcionário cai lá de cima, bate a cabeça, bate a coluna, quebra a coluna, nós não podemos trabalhar assim, dessa forma. Diferentemente do que diz a coordenadora da creche, a Secretaria Municipal de Educação afirma que as aulas irão retornar normalmente, na próxima segunda-feira, lá no SEI localizado na Zona Sul de Poços de Caudas. De acordo com ela, as salas de aula que foram prejudicadas pelas chuvas serão interditadas, mas o atendimento acontecerá normalmente. O gestor vai gerenciando de acordo com as necessidades. E vamos ver a partir do dia 7, quantas crianças de unidade da educação infantil, quantas crianças vão voltar. E desse jeito nós vamos gerenciando. Poços de Caudas possui hoje 75 unidades escolares que estão sob responsabilidade do município. A secretária afirma que 90% delas já estão totalmente prontas para a volta às aulas. Ela também fala sobre um cronograma que existe na Secretaria Municipal de Obras que irá passar de tempo em tempo em todas as unidades, verificando se há alguma demanda. Então vamos ter paciência, vamos ter cuidado, vamos fazer que o nosso ensino seja cada vez melhor e que nós, cada funcionário, cada servidor, seja um sucesso na sua unidade. As imagens são de Márcio Pinto e Pedro Magalhães para o plantão. Pensou em qualidade? Pensou em Casa Sertaneja Eletro? www.casacertaneja.com.br www.casacertaneja.com.br